Olá galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é o Francis Luz. Já se inscreve aí no meu canal, tá bom? Deixe o seu like, acione o sininho e compartilhe esse vídeo aí. Bom, hoje o vídeo de hoje, eu tô aqui com essa TV LG e o Wi-Fi dela que tá passando aqui uma mensagem que tá desligado, tá? Então, eu vou explicar pra vocês como vocês vão fazer pra vocês resolver esse problema definitivo, tá bom? Esse é um problema que tem na sua TV com o cabo flat do seu Wi-Fi, que tá com muita oxidação e você vai... Eu vou te ensinar a partir de agora como você vai fazer pra você limpar esse cabo flat, tá bom? E você resolver esse problema de uma vez por todas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse vídeo aqui, se inscreve no meu canal, tá bom? Deixe o seu gostei aí, deixe a sua mensagem, se eu conseguir te ajudar a resolver esse problema aqui. Então galerinha, eu vou te ensinar passo a passo como você vai resolver esse problema, tá bom? Então, o primeiro passo, galera, vocês vão tirar aqui os parafusos que tá aqui na sua TV, tá bom? Então, a gente vai remover aqui os parafusos aqui, ó. Esse, esse outro aqui, tá bom? Você vai remover esse aqui do canto. Tem um aqui lá no meio, tá? E outro aqui também, tá bom? Aí, assim que você tira os parafusos, galera, a televisão ainda fica tipo presa nessa cavidade aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa parte preta e essa branca aqui. Vocês vão pegar uma faquinha, tá bom? Aí vocês vão forçar. Vocês vão forçar mesmo aqui, ó. Bota lá pra dentro e forçar. Vocês vão ver uns estralos aí. Não se preocupa, tá bom? Não se preocupa não com esses estralos, não. É porque tava tipo travada aqui atrás, não. Fica travada. Mesmo que tá sem parafusos, mas fica travada. Encaixada lá dentro. Aí você vai removendo aqui nos cantos, ó. E tirando, forçando, tá? Até chegar ela toda aqui, tá bom? Beleza, galera. Já removi aqui a tampa aqui. Eu vou explicar pra vocês aqui passo a passo, tá bom? Então, galera, aqui fica a central da televisão, tá bom? E, ó, não sei se vocês estão dando pra vocês verem. Essa daqui, esse cabozinho aqui, é o cabo Wi-Fi da sua TV, tá bom? Então, o problema vai ser nele, tá? Você vai ter que remover ele aqui e passar o álcool apropriado pra ele aí. Ou então acetona, tá? Álcool isopropílico, tá bom? Ou acetona. E aqui na outra ponta dele, ó, fica aqui perto do alto-falante, aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo aqui? Então, você pega aqui o alto-falante dele aqui, ó. E coloca mais ou menos aqui pra vocês... Facilitar pra vocês trabalhar, né? Aí, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Esse defeito aqui do Wi-Fi é o seguinte, é porque essa conexão aqui, esse conector, ele fica com muita oxidação, entendeu? E isso não tá passando os dados aqui pra central de Wi-Fi aqui, ó. Ó. Pode ver que o cabo flat tá aqui, aí vai até aqui, né? E você vai fazer a limpeza desses cabos flat, tá? E vai montar sua TV. E vai voltar ao normal, tá bom? Então, pra você remover aqui... Esse primeiro cabozinho aqui, ó. Ó. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês estão vendo aqui uma travazinha preta aqui, ó. Vocês vão... Afastar ele pra cima, tá bom? E com bastante cuidado, vocês vão puxar. Ó. Pode ver que eu já... É... Subi esse negócio preto aqui pra cima, tá bom? Aí vocês vão tirar aqui com bastante cuidado aqui, ó. Vamos remover aqui com muito cuidado, tá bom, galerinha? Ó. Pronto, tirou. Aí vocês vão fazer a limpeza aqui, ó. Vocês vão passar... Tá vendo aí, ó? Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Ó, galera. Aqui vocês vão passar o álcool isopropílico. Se vocês não tiver esse álcool aí... Vocês vão providenciar um acetona que resolve também, tá bom? Aí vocês vão pegar, sabe o quê? Ó, vou te ensinar mesmo, bem direitinho. Vocês vão pegar uma escova de dente, certo? Vocês vão passar o álcool isopropílico. E vocês vão limpar mesmo aqui, ó. Tá bom? Da mesma forma, vocês vão limpar também aqui, ó. Vai tirar, remover ele daqui. Com maior cuidado. E limpar também, tá bom? Com a escova. Passa o álcool e limpa. Se você não tiver essa escova aqui... Vocês podem providenciar também um algodãozinho. Tá bom? Hoje eu vou... Pausar aqui o vídeo aqui... Pra eu fazer a limpeza aqui da minha TV. Olha aqui ela aqui. Ela já tá aqui, tá bom? Aí quando você fazer isso aqui... Vocês vão montar... De cima... Pra baixo aqui, tá bom? Lá de cima pra baixo. Ok? Pois eu volto já aqui pra... É isso aí, galerinha. Se vocês... Tá gostando desse vídeo aí... Você deixa o seu like aí... Comenta o vídeo se você conseguiu fazer, tá bom? Porque uma videoaula dessa aqui... Você tá economizando aí uns 150 reais, tá bom? Se você fosse levar um técnico... Pra o técnico ajeitar... Ele ia te cobrar 150 reais... Pra consertar aqui o Wi-Fi da sua TV. Tá bom? Então... Se inscreve aí no meu canal, tá bom? Deixa o seu like aí... Comenta o vídeo se eu consegui te ajudar... Certo? Me ajuda aí a crescer esse canal. Vamos compartilhar o vídeo aí... Pra ajudar... Outras pessoas que tá... Passando por esse problema aqui, tá bom? Então você vai compartilhar aí no seu Facebook... E também nos grupos do WhatsApp, tá? Então aqui... Agora eu vou fazer a montagem, tá bom, galera? Vocês... Eu já limpei aqui o... O nosso conector... Tá bom? Debaixo tem as conexãozinhas aqui, ó... Viu? Eu já fiz a limpeza... Aí agora eu vou colocar no lugar com bastante cuidado, ó... Vocês vão encaixar... Com muito cuidado, tá bom? Aí depois que vocês encaixarem... Vocês vão abaixar aqui a travinha preta aqui, ó... Só abaixar aqui, ó... Tá bom? Pronto... Ele já travou aqui... Pois é isso aí, galera... Aí vocês... Vocês colocam o alto-falante aqui no lugar... Tá bom? O alto-falante tava aqui... Que eu coloquei aqui... Aí vocês colocam aqui, ó... Bem pertinho aqui da central do Wi-Fi... Tá bom? Vocês vão, ó... Pega o alto-falantezinho... E coloca aqui, ó... E tem o... O negócio aqui... Aí... Tem essa fitinha aqui que eu... Eu tirei aqui pra facilitar também, ó... Só vocês colocarem novamente no lugar, ó... Tá bom? Aí vocês... Jamais vocês vão pegar a mão de vocês e colocar lá na central não... Porque aqui é a placa-mãe... Vocês não podem colocar não que queima, tá? Então vocês vão colocar a mão lá não... Tá bom? Aí vocês... Vão colocar a tampa... Aqui da sua TV... Aqui da sua TV... No lugar... Aí, ó... É o seguinte... É... Pra vocês colocarem a tampa... Vocês vão colocar... Com cuidado de cima... De cima pra baixo aqui, tá bom? Então vocês vão colocar lá de cima... Pra baixo aqui, tá bom? Aí vocês... Vocês aproveitem que vocês já abriram a TV... Olha ali a tampa ali, ó... Tá muito suja... Tem poeira... Tem... Você pega aí um algodão... Bota... Pode botar álcool comum... Álcool 70, tá? Pra você limpar essa... Essa tampa lá... Ou então se você... Tiver paciência... Você pode também lavar... Entendeu? Você pega sabe o que, galerinha? Você pega aí um... Um baldezinho, tá? Coloca aí... Detergente... Coloca... Sabão em pó... E você... Passa aqui nessa... Nessa... Nessa capa aqui... Preta, tá bom? Que é que é plástico mesmo... Pode molhar... Aí você... Lava bem lavado aí... Pra ficar novo, tá? Aí bota no sol... Certo... Pra secar... Entendeu? Aí... Depois que secar... Aí vocês... Vai fazer a montagem aqui na sua TV... Aqui, ó... Aí vocês vão colocar todos os parafusos que você tirou... Certo? Vocês vão pegar a sua chave estrela... Já tô com a minha aqui, né? Aí vocês vão... Fazer a montagem da... Da sua TV... Coloca a tampa lá de cima... Pra baixo... Tá bom? Ó... Vocês vão pegar... E vou colocar de cima... Pra baixo... Pois é isso aí, galerinha... Vou ficando por aqui, tá bom? Vou fazer aqui a montagem da minha TV... E... Vou ligar ela aqui... Pra vocês verem que tá pegando agora o Wi-Fi... Tá? Esse problema aí... Toda vez que eu ligava a TV... Eu até resetei ela... Mas não deu certo, né? E... Aí eu fiz esse procedimento aqui... E deu certo, né? Voltou tudo ao normal... Porque tava... Com esses cabos flat... Tava com muita oxidação, né? Devido a esses cabos aqui ser de... Péssima qualidade, né? Aí... Criou esse problema aqui... Essa oxidação que... Tava impedindo do... O Wi-Fi funcionar... Tava... Aparecendo a mensagem... Dizendo que o Wi-Fi tava desligado, né? Aí... Só você fazer esse procedimento aqui... Vai voltar ao normal... Também... Tá bom? Pois eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não se esqueça de você se inscrever no meu canal... E a coisa mais importante do mundo... É você... Dar moral pra mim... Que eu tô te ajudando aqui, tá bom? Você se inscreve aí no meu canal... Deixe o seu like aí, tá bom? Comenta aí o vídeo aí... Se eu conseguir te ajudar de alguma forma... Pois é isso aí... Vou ficando por aqui... E até o nosso próximo vídeo... Se Deus quiser... Beleza, galerinha? Só mostrando pra vocês agora... Que... O Wi-Fi agora voltou... A funcionar aqui, ó... O Wi-Fi... É só você colocar... Selecionar a sua rede... Wi-Fi... E colocar a sua senha, tá? Então eu vou ficando por aqui... Com mais um vídeo aqui... No meu canal... Se você gostou desse vídeo aí... Se eu conseguir te ajudar... Então não esqueça de deixar o seu like, tá bom? De... Compartilhar aí... Esse vídeo aí... E não esqueça de se inscrever no meu canal, tá bom? Grande abraço, Francis Luz... Até o nosso próximo vídeo... Se Deus quiser... E aí... E aí... E aí...